Música Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, aqui é o David Jones, vamos pro de vocês de hoje Bom galera, o George Miller criticou o jogo de Mad Max 2015, que eu nem acho que é tão ruim Eu acho que aquele jogo tem várias qualidades boas, mas o desenvolvedor respondeu com mensagens acaloradas Porque o George Miller é o diretor do Mad Max, e aí os desenvolvedores, que é a Avalanche, ficou meio bolado Mas na verdade não com o George Miller, com justamente a situação que eles foram colocados na época do jogo do Mad Max, dá uma olhada Em declarações da Gaming Bible, o cientista, o cineasta australiano disse que Kojima seria a sua melhor escolha pra fazer o jogo do Mad Max Embora tenha dito que nunca lhe pediria, porque Kojima já tem tantas coisas fantásticas na sua cabeça Que loucura, legal imaginar que o George Miller tem essa coisa na cabeça que ele conhece o Kojima e tal É um senhorzinho e tal, maneiro isso Miller também falou abertamente sobre o jogo do Mad Max 2015 do estúdio Just Cause Avalanche Ele disse claramente Não foi tão bom quanto eu queria Após refletir, após o lançamento do jogo, o Miller disse que Sou uma daquelas pessoas que preferem não fazer algo, a menos que você possa fazê-lo no mais alto nível Aí farpou, né? Aí farpou E aí os desenvolvedores, né? A Avalanche não gostou nem um pouco dessas declarações E foi reclamado o quê? Da Warner, tá? E olha só que interessante O George Miller ainda disse que ele deu todo o material possível pra Avalanche fazer o jogo, tá? Tá aqui ó, o ex-chefe da Avalanche, Christopher Sandberg, reagiu aos comentários nas redes sociais Ele disse que o jogo foi lançado num momento terrível E que momento terrível foi esse? E que seus esforços pra convencer a Warner a mudar a data não tiveram sucesso Mas por que que foi um momento terrível? O jogo foi lançado no mesmo dia que Metal Gear 5 E Sandberg refletiu que a Warner Bros. nos culpou pelas vendas ruins e cancelou o DLC do jogo Que estava apenas parado esperando pra ser lançado Ou seja, ele disse que o DLC estava pronto já pra ser lançado Então galera, obviamente, isso é completamente óbvio O que eu já falo aqui há muito tempo E a Avalanche, não, porque os caras entendem Irmão, executivo de empresa, não tem porra nenhuma Isso que é verdade Você pode ter que fazer dinheiro, mas nem assim De videogame não entende Desculpa, não entende O que que eu canso de falar aqui? Que é uma loucura lançar esses jogos tudo na mesma data Que é uma loucura lançar na mesma semana que dirá no mesmo dia Que é uma doideira e é óbvio que os desenvolvedores sabem disso, pô Eles sabem disso, pô E aí você vê, o cara tentou pedir Pô, vamos mudar essa data Não vamos botar no mesmo dia do Metal Gear 5 Por favor Por favor, não vamos fazer isso Na moral, por favor E os caras falaram, não, não, lança aí Aí vende mal, óbvio, né Porque as pessoas não tem dinheiro infinito Nem tempo infinito pra comprar tudo quanto é jogo que sai no mesmo dia E fala, não, a culpa é de vocês que vendeu mal O jogo do Mad Max não é um jogo horrível Não é Ele é legal, ele pode ser bem divertido E com certeza a galera gostou muito Não é nenhum primor, não é, tá Mas é um jogo legal, um jogo divertido E poderia ter ido muito melhor se não fosse isso aqui E continua Sandberg acrescentou que a Avalanche lançou o jogo Mad Max de mundo aberto Mas foi forçado a converter a experiência para uma estrutura mais linear Apesar de ser mundo aberto Jogamos fora um ano de trabalho E ouvimos que os jogadores querem autonomia nos dias de hoje Ah, não brinca, disse ele Tenho certeza que o Kojima fazendo um jogo Mad Max incrível Mas seria uma experiência completamente diferente Então tá aí, né Eu gosto disso Quando os caras falam, né Podem Ele saiu da empresa, ele não tá mais Então ele falou a verdade ali, cara Eles queriam mudar a data por causa do Metal Gear E não conseguiram e se ferraram E olha só, hein Novo jogo Olha, eu adoro essas declarações absurdas Novo jogo da Naughty Dog Tá Pode Redefinir o conceito de jogo Uau Cinema É isso Olha aqui, ó Neil Druckmann, diretor e diretor criativo da Naughty Dog É uma figura central na expansão das narrativas, né Druckmann acredita que a integração, né Ele compartilhou essa informação Ele falou aqui Druckmann acredita que a integração de tecnologias emergentes como IA E a captura de movimentos domésticos Irá revolucionar a criação de conteúdo Reduzindo custos e as barreiras técnicas Isso permitirá que mais criatores realizem projetos ambiciosos Ultrapassando os limites da narrativa de videogame Ferramentas acessíveis tornarão possível Que mesmo pessoas sem formação técnica Utilizem sua imaginação para criar mundos e narrativas envolvente Acho ótima essa posição do Neil Druckmann Porque é justamente isso A gente vê muitos artistas, né Reclamando muito de inteligência artificial e de outras coisas E eu entendo o aspecto deles Mas o que isso vai expandir a possibilidade de pessoas com muito menos recurso Muito menos dinheiro Muito menos estrutura Consigam fazer obras muito boas, né Com menos Isso é muito legal E aqui, ó Para a nova geração de criadores Druckmann salienta a importância de dominar os fundamentos da arte e da narrativa Em detrimento das ferramentas tecnológicas em rápida evolução Salienta que a Naughty Dog A transição das técnicas tradicionais para as novas tecnologias Como captura de movimento Melhorou significativamente a narrativa Permitiu diálogos e personagens mais complexos Sim, com certeza Um personagem que tem expressões faciais mais bem feitas Uma expressão corporal que faça mais sentido Vai te emergir mais Vai fazer a narrativa ter mais sentido Com certeza E fala aqui, ó Druckmann está entusiasmado com o novo projeto em desenvolvimento da Naughty Dog Que descreve como o mais excitante de todos os tempos Ele salienta que a crescente apreciação dos jogos Que agora apelam a pessoas de todas as idades Abre novas possibilidades para experiências imersivas A recente adaptação da TV do Délia Estourovoz Demonstrou o potencial dos jogos em cativar o público mais vasto Que Druckmann espera que o novo jogo continue a redefinir as percepções de profundidade Do âmbito dos videogames É muita palavra bonita, né? Ele acredita que vai transformar o que se entende como experiência criativa e narrativa na próxima década Olha, eu sempre assim, né? Você comeu assim quando vem essas declarações absurdas Assim que normalmente não entrega tudo isso É sempre assim Porém, né? A Naughty Dog, ela é uma das grandes, né? Ela realmente consegue fazer experiências absurdas Goste você ou não Do The Last of Us 2, por exemplo Porque assim, o The Last of Us 1, ele é quase totalmente aclamado O 2 gera muita revolta Por muitos aspectos Eu entendo Apesar de ter gostado do The Last of Us 2 e achar um puta jogo Só que você não pode, né? Ignorar a parte, assim, gostando ou não do que acontece efetivamente na história Né? Que essa é a questão pra muita gente É uma experiência muito, muito impactante Muito intensa E pouquíssimos jogos tem algo parecido Tecnologicamente falando também, né? Então, tem tudo isso Então, eles têm capacidade pra fazer algo assim Vamos ver o que eles vão trazer nos próximos tempos Mas eu tô ansioso pra saber o novo projeto da Naughty Dog Mas era isso Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, esquece de se inscrever Clica no gostei e comenta Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri